O ator Corey Feldman começou sua carreira muito nova, aos 6 anos de idade, apresentando um programa da Disney lá nos Estados Unidos. No cinema estreou no filme Sexta-feira 13, capítulo final. Ele era o Tommy, o irmão da protagonista lá. A partir daí fez vários filmes clássicos, Grammys e o inesquecível Goonies, o Corey era o bocão. Também atuou em outros sucessos de bilheteria dos anos 80, como Conta Comigo, Garotos Perdidos e Sem Licença Pra Dirigir. O ator foi um dos mais requisitados de Hollywood na época. Além de filmes, ganhou muito dinheiro fazendo comerciais e estampando revistas. Olha, vocês podem dar a volta se quiserem. Eu vou atravessar por aqui. E quando vocês estiverem arrastando seus traseiros e indo e voltando pela metade do estado, eu já estaria à espera de vocês do outro lado, relaxando, bem tranquilo. Porém, anos mais tarde, o ator acabou revelando que ele sofreu certos abusos, né? Alguns deles durante as filmagens de filmes famosos em que participou. Isso teria sido o motivo dele começar a usar drogas, né? E aí, obviamente, entrando em cima de drogas, você sabe o que acontece, né? Não termina bem. Feldman também afirma que seus pais o exploravam muito, eram violentos, né? Também era usuário de drogas e tudo isso acabou detonando a sua vida pessoal. Chegou a ser internado diversas vezes em clínicas de reabilitação, foi preso também várias vezes e também se comportava muito mal nos sets de filmagem. Então ele acabou sendo excluído de Hollywood. Toda essa vida problemática e cheia de excessos mudaram totalmente a aparência daquele garoto que a gente estava acostumado a ver nos filmes. Hoje, com 48 anos de idade e afastado dos cinemas, Feldman lançou uma biografia contando histórias cabulosas que passou durante os tempos de fama em que viveu. Feldman começou sua carreira já no cinema, em filmes nem tão expressivos, mas despontou mesmo como o Ice, né? O Iceman em Top Gun e ganhou notoriedade mundial ao interpretar o Jim Morrison naquele filme de 91 sobre ele, o The Doors. Outro papel importantíssimo do Kilmer foi o do Bruce Wayne, né? O Batman, o Batman Forever Filme de 95, que apesar das muitas críticas, foi um enorme sucesso de bilheteria. O ator seguiu fazendo uma enxurrada de filmes e várias participações em seriados de programas da TV americana. Porém, com o passar dos anos, Kilmer passou a ser cada vez menos lembrado pelos diretores, que só o chamava pra papéis pequenos ou participações rápidas, algo bem diferente do protagonismo com o qual ele estava acostumado. Um dos motivos foi que o ator tinha um temperamento muito difícil e causava muitos problemas ali, né, no trabalho. Você tem uma ideia, durante as filmagens do Batman, ele chegou a agredir o diretor do filme. Outros problemas acompanharam o ator, como o abuso de álcool e drogas e uma grave doença na garganta, a qual hoje em dia ele já está curado. Bem diferente dos tempos de galã dos filmes dos anos 80 e 90, Kilmer anda bem sumido dos holofotes e aparece basicamente em alguns eventos e faz pequenas participações em filmes e programas de TV. A década de 90 foi palco de várias musas, né, fala a verdade, brasileiras, internacionais. Se tivesse uma categoria das maiores musas noventistas, certamente a Yasmin Blythe estaria lá no pódio. Sim, ela era uma das personagens que usava o glorioso maiô vermelho na série S.O.S. Malibu. Vem aí, S.O.S. Malibu. Sol, mar, altas cartas. Na praia mais sofisticada da Califórnia, uma equipe de salvamento em alerta permanente, enfrentando qualquer parada. S.O.S. Malibu, série inédita em julho. A série foi um fenômeno mundial. Ficou durante mais de 10 anos no ar com altíssimos índices de audiência e chegou a entrar no livro dos recordes como a série de TV mais assistida no mundo. O sucesso pra Yasmin não foi diferente. Se tornou uma das atrizes mais bem pagas da televisão americana, fez inúmeros comerciais e lançou até uma linha de roupas de praia. Tudo ia muito bem, né, pra Yasmin até que, infelizmente, ela entrou no mundo das drogas. Aos poucos foi perdendo patrocínios, novos trabalhos e até a própria empresa. A essa altura, autores e diretores deixaram de chamar Yasmin pra novos trabalhos, já que ela não se comportava bem nos sets. No final de 2000, Yasmin foi internada numa clínica de reabilitação. Não deu muito certo e os problemas continuaram. Chegou a ser presa após se acidentar de carro, já que ela tava sob o efeito de substâncias ilícitas. Foi condenada a dois anos. É claro que todos esses anos de uma vida desregrada mudaram totalmente a aparência de uma mulher que um dia já foi uma das maiores musas de uma década. Há anos sem novos trabalhos e sem grandes perspectivas, hoje em dia a atriz se mantém com o dinheiro que restou dos tempos áureos da fama. A gente falou aqui que o Kilmer fez Top Gun, né, então a gente não pode deixar de citar a atriz Kelly McGillis, que foi a Charlie, né, protagonista do filme ao lado do Tom Cruise. Vejo genialidade no seu voo, mas não podia dizer isso lá. Tive medo que todo mundo naquela classe visse através de mim. Eu não quero que ninguém saiba que eu me apaixonei por você. Nem preciso falar aqui do enorme sucesso que foi esse filme, né, virou um verdadeiro ícone na história do cinema. E a Kelly, na época, foi considerada uma das mulheres mais atraentes do mundo e, claro, soube aproveitar bem esse título na época. Fez mais alguns filmes e séries, mas, verdade seja dita, nenhum outro trabalho tão expressivo. Os anos passaram e o Tom Cruise parece que, tipo, continua a mesma pessoa, né, o bicho chafurdou a jaca lá no Formol e tá muito bem. Já o seu par romântico no filme, né, a Kelly, parece não ter tido a mesma sorte. Segundo ela mesma disse em entrevista, já que hoje em dia ela mal trabalha na TV, não se preocupa em cuidar do corpo ou da aparência. Inclusive, a atriz não foi convidada pra participar de Top Gun 2, continuação do clássico que estreia no ano que vem. Kelly disse que já esperava por isso. Esse rapazinho aqui, bicho, com apenas 15 anos de idade, assinou um contrato milionário com a EMI. E logo no primeiro disco, se tornou um fenômeno da música pop. Felipe Dilon lotou shows, fez turnê internacional, esteve em tudo que era um programa de TV e se tornou um galã juvenil na geração 2000. Errei a idade, Felipe, não? Errou, errou. A minha idade tinha 15 anos. Você tem 15? 15. Vocês gostaram, meninas? Galera. Vamos lá. Politeira, pessoal! Politeira, pessoal! Quer dizer que você não pode nem votar ainda? Não posso votar ainda. Quando é que você faz 16? Vou fazer 16 e é 23. 23 de agosto? Isso. Com o vocal sempre afinado e sempre tocando muito bem seu violão, o Felipe Dilon fez muito sucesso também no segundo disco, Amor de Verão. Segunda-feira, que droga, aconteceu. Meu tio Dilon, ainda tenho mesmo a tela escada. Já o terceiro CD não fez o sucesso esperado e, aos poucos, o Felipe foi sumindo da grande mídia. Tempos depois, o Felipe apareceu bem diferente, com dreads, uma aparência levemente estranha. Saiu na mídia, inclusive, que ele teve envolvimento com drogas. Inclusive, o próprio ator assumiu e passou algumas semanas numa clínica de reabilitação, mas, segundo ele, foi só pra comer umas bananas, porque ele tava com falta de potássio no sangue. Eu imagino que lá dentro você conviveu com pessoas que usaram drogas. Então, fica a pergunta, por que ele precisou ir pra lá? É, cara, na verdade, poxa, sim, passei por algumas coisas lá dentro meio esquisitamente. Mas, tipo, eu acho que principalmente porque, pô, a gente tinha que lidar, assim, né, com pessoas que nos tratavam, de certa maneira, indiferentemente. Talvez por eu ser um pouco mais novo também. Eu acho que essa coisa me deu, assim, uma bagagem muito forte, sabe? Força pra continuar. Força pra continuar. Tá chegando o Natal e eu particularmente, assim, eu adoro essa época. Parece que ficou um clima diferente no ar, na verdade, desde que a gente era criança, mas hoje em dia continuou também. Eu gosto muito do Natal. Justamente por isso, o Natal nos faz lembrar dos tempos da infância, né, quando a gente era criança. E, obviamente, as semanas, os dias que antecediam as festas. E uma coisa que virou tradição, todo mundo sabe, é assistir e esquecer. Vocês entenderam de mim na TV. Macaulay Culkin foi um ator que desde moleque alcançou coisas, bicho, que muitos atores não conseguiram fazer em décadas. A continuação do filme foi ainda mais arrebatadora, colocando o garoto como um astro mundial, bicho. Dono de uma grande fortuna e de um futuro promissor. Fez ainda Meu Primeiro Amor, outro clássico, absoluto, né, o obscuro O Anjo Malvado e ainda Riquinho, em 1994. Esse foi o último grande sucesso dele. A partir dali, seus pais travaram uma batalha pela fortuna do garoto que viu sua vida virar do avesso. Com o passar dos anos, né, várias polêmicas atingiram ele e ele decidiu aparecer cada vez menos. Tablois afirmaram em 2012 que ele estava usando drogas. Algumas fotos do ator nessa época chocaram o mundo, né, bem magro, o ator parecia estar doente. Depois decidiu passar mais bons anos fugindo dos fotógrafos. Hoje em dia ele vive na França justamente pra evitar os paparazzis, né, que segundo ele, o perseguem justamente porque ele não gosta mais de aparecer. Melhorou bem a sua aparência se comparado com as fotos de 2012, mas ainda assim se mantém muito diferente do que a gente se acostumou a ver nos filmes. Fala galera do canal 90 Shorts, eu sou o Noji do canal 90 e se você gostou desse vídeo, deixe o seu gostei, inscreva-se no canal e compartilhe com seus amigos. Combinado? Noji aqui, foi! Valeu!